Você concorda com essa? Não deixa de ser. A responsabilidade maior é de quem está gerenciando o sistema. Do secretário municipal, do secretário estadual, do ministro da saúde e até da própria presidente Dilma. Mas quem colocou essas pessoas lá foi a comunidade. Todos foram colocados através de uma eleição. Nesse sentido, eu particularmente entendo que a responsabilidade é de todos. É de todos. Na medida em que as pessoas continuam jogando lixo na rua, na medida em que as pessoas continuam consumindo de forma exagerada os pets, tudo isso facilita. Na medida em que as pessoas deixam a caixa d'água descoberta, é uma responsabilidade de todos. Não se pode transmitir a responsabilidade do controle da dengue exclusivamente ao gestor. Porque, na prática, o mosquito está na nossa casa, dentro da nossa casa. Então, é sempre nós que permitimos a criação do mosquito dentro do nosso ambiente, aonde a gente mora. Ana Antônio, bem rapidinho, para terminar o primeiro bloco, é verdadeira informação de que há mais óbito do que está sendo informado oficialmente? Olha, nós temos um sub-registro, isso é histórico no Brasil, mas, assim, todos os casos, porque nós temos a notificação do caso suspeito, e nós temos a notificação do óbito do caso suspeito. Então, todos os casos suspeitos que vão a óbito estão sendo feitos os exames de confirmação. Então, é mais difícil, é mais fácil a gente passar um caso despercebido que um óbito. Porque se esse paciente foi internado suspeito de dengue e morreu, obrigatoriamente ele é notificado como óbito, e ele é feito todos os exames para confirmação e encerramento do caso. Então, é mais difícil a gente ter uma sub-notificação de óbito, é mais fácil ter uma sub-notificação de casos. A dificuldade no óbito é exatamente que o Ministério da Saúde exige uma série de requisitos para que aquele óbito seja considerado como óbito por dengue. Então, sempre a comunidade, a sociedade vai ver que há uma lista de pessoas suspeitas, mas que não se consegue confirmar em todos esses. E a gente chama isso na saúde pública de um caso pendente. Não se consegue resolver, porque os exames demoram e tal e tal. Então, a gente sabe que o nosso vizinho morreu possivelmente de dengue, mas a Secretaria de Saúde não reconhece aquele caso como sendo um óbito por dengue. Isso gera uma certa dificuldade, então, os médicos sentem que as pessoas estão morrendo de dengue, mas o governo não reconhece que aquele óbito foi por dengue. Muito bem. Nós vamos dar um breve intervalo e voltamos a instância. Água mineral não é tudo igual. Você sabia? Água mineral de verdade tem leveza, sabor e, acima de tudo, qualidade. Isso só é possível quando a empresa tem uma fonte livre de contaminação e certificados de qualidade como o ISO 9001. Agora que você já sabe disso tudo, não se confunda na hora de matar sua sede. Água mineral de verdade é cristalina. A água mineral do consumidor exigente. cristalina.com.br A água mineral do consumidor exigente. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ligue agora 4008-6868 Consórcio Eldorado Seu sonho sem juros O Sistema Fé Comércio promoveu no dia 15 de julho A sua tradicional festa comemorativa pelo Dia do Comerciante Como acontece todos os anos Houve a entrega de mais um mérito, senador José Freire Que trata-se de uma homenagem marcante Que prestigia os empreendedores locais Que mais se destacaram nas suas respectivas áreas Nesta edição Foram agraciados a Fran e Miranda Na categoria Comércio Henrico Fermi, categoria Turismo Agnello Cândido, na categoria Serviços Augusto Vaz, jovem empreendedor E Gilberto Costa, experiência profissional Voltamos à nossa entrevista E eu queria perguntar ao doutor Kleber O seguinte O tratamento contra a dengue Está sendo adequado com a obediência daqueles Do protocolo de atendimento do Ministério de Saúde? Bem, esse protocolo tem sido aplicado Entretanto, quando se revê as pessoas que morreram por dengue Algumas pessoas não receberam o tratamento adequado Isso tem sido uma realidade As pessoas procuram o serviço de saúde Mas exatamente o que acontece aí As pessoas não recebem esse tratamento de forma adequada E vêm a falecer Então, de fato, há necessidade da mudança Doutor Kleber, seria, por exemplo Alguém portador de dengue ser tratado Como se apenas um portador de uma virose qualquer? Não, não, não é isso O médico reconhece até que é dengue O sistema reconhece que aquele indivíduo É uma suspeita de dengue Mas quanto ao tratamento Os estudos têm mostrado nos últimos dois anos Que as pessoas não recebem o tratamento Que deveriam ter recebido É uma pouca coisa que falta Para que as pessoas não venham mais a morrer por dengue Certo Ana Tânia, me diga uma coisa Como é que deveria ser essa política de controle da dengue A partir do controle do vetor? Pois é A sua visão, como é que deveria ser? Na verdade, a dengue é uma doença Que exige uma co-participação Uma co-responsabilidade A população tem que se envolver Mas a gestão também tem que ter compromisso No processo operacional Porque o grande desafio é acabar com o vetor É controlar Hoje o Ministério perdeu as esperanças De erradicar o mosquito Até porque existem todas as condições favoráveis Principalmente no Nordeste Todas as condições favoráveis Para esse mosquito se proliferar E favorecer a transmissão Então o grande desafio nosso é controlar E para isso existe um papel fundamental da gestão No controle, no combate a esse mosquito Através dos criadores Então nós temos Os gestores têm já como praxe Desde a época da antiga Sucã Que era quem controlava a dengue no Brasil As endemias É um ciclo que se faz de 60 em 60 dias De busca desses criadores De visita com esses agentes Além de todas as condições Para que esse processo operacional aconteça Há muita falha no processo operacional O Estado do Rio Grande do Norte Agora recentemente fez toda uma supervisão Nos municípios Identificou que há muitas falhas No processo operacional Desde a visita do agente Nas casas A buscar realmente esses criadores A orientar adequadamente a família Há uso adequado também Do lave-sida Também há uma busca muito grande da população Achando que se acaba dengue meramente com o BV Com o que hoje se cobra logo Ah, o carro fumacê não passa São medidas Mas que tem todos os critérios Para serem aplicados Então a gestão tem uma responsabilidade De fazer esse controle De identificar De fazer esse índice De infestação Do mosquito Até para tomar Algumas medidas Por exemplo O carro BV Para poder o fumacê passar Tem que existir um critério De indicação Desses mosquitos Até porque só atinge O mosquito adulto Por outra parte A população também tem que se conscientizar Porque a maioria dos criadores No Rio Grande do Norte E em todo o Brasil São domiciliares Ou seja Não estão na rua Não estão dentro de casa Então existe também um trabalho De muita responsabilidade Da própria população De nos ajudar Com esse cuidado E de uma certa forma A sociedade De ser envolvida Os meios de comunicação Também divulgarem adequadamente Para que haja Essa corresponsabilização Então eu acredito Que quando há Uma gestão comprometida Há uma supervisão adequada Nesse processo operacional E o tratamento também Porque como o Dr. Klebe disse Às vezes o diagnóstico é tardio E aí você deixou De fazer o tratamento No momento certo E foi tarde demais Então nós temos A dengue É uma doença Que exige um comprometimento Dos quatro níveis De atenção do SUS Ações de promoção Da saúde Proteção Recuperação E até de reabilitação Desse sujeito Quando ele é cometido Pela doença De forma mais grave Muito bem colocado E Klebe Isso me faz Pensar Numa indagação A fazer A questão Faltam leitos As unidades Nem sempre estão Totalmente abastecidas Dos medicamentos necessários A própria qualificação Das equipes Às vezes Não é tão Perfeita Afinal Por que nós Não nos preparamos Para essa epidemia Se a gente Sempre soube Que ela iria acontecer Essa preparação Não nos preparamos